Ela é eco-chefe e educadora e há mais de 30 anos se dedica à pesquisa de sabores de temperos e especiarias. Estou falando de Mônica Bull, ela que é a nossa entrevistada de hoje. Eu quero saber porque ela começou cedo, pegou o gosto cedo pela alquimia dos sabores, né Mônica? Bem-vinda! Muito obrigada, Vânia. É isso mesmo. Na verdade, eu aprendi tudo isso com a minha avó. Com a avó? Ah, é? Minha avó Candinha, ela gostava muito de terra, era uma pessoa de interior, do interior do Espírito Santo, né? E desde que eu nasci, eu fui criada no meio dessa horta orgânica e tomei realmente gosto pelas plantas, pelas ervas medicinais. Fui criada sempre sendo tratada com essa horta. com todos os ingredientes da horta. Tassia, isso acabou fazendo com que você se apaixonasse por esse tipo de alimentação mais saudável e até montou o seu próprio restaurante, né Mônica? Isso, quem diria, né? Mas eu acabei indo para esse mundo vegetariano, né? Onde a gente tem a... dá um valor muito grande à naturopatia, que são as práticas com ervas, temperos, todas naturais e indo para essa linha, né? Do vegetariano e do vegano. Quais são os maiores benefícios dessa alimentação, Mônica? Na verdade, tem três benefícios, né? Um dos benefícios é que você é mais sustentável, porque você, devido à alimentação, você tem toda uma prática que respeita o planeta e os seres. Você não precisa abrir mão da vida de nenhum ser para se alimentar, então isso é muito importante. Outra coisa é na questão da saúde, né? Hoje, os riscos de doenças cardíacas, pressão alta, colesterol, isso é uma coisa que não vai acometer a um vegetariano, né? É verdade. Então, são muitos benefícios, né? Exatamente. O teu restaurante tem essa proposta, né? Desde a apresentação dele, há todo esse cuidado com o meio ambiente também, né? Isso. Nosso restaurante foi construído por um arquiteto, que tem uma preocupação, primeiro, com acessibilidade, né? Isso é uma coisa muito importante que os empresários têm que estar atentos. Bacana. A gente também... toda a construção do restaurante foi feita com materiais sustentáveis, né? Tudo para combinar isso. Eu vi as mesas, é bem bacana a proposta. Até mesmo a decoração. A decoração é muito linda e a gente utilizou peças que foram achadas, garimpadas no lixo ou em brechóis e fez uma decoração bem bonita, bem interessante e para tudo para combinar com uma comida sustentável, onde a gente não precisa derrubar árvores, né? A gente não precisa fazer parte da estatística de que muito da Amazônia já foi devastada para a criação de animal e também para grandes plantações de grãos transgênicos. É verdade. E você recebeu, inclusive, um prêmio do SEBRAE, não foi? Do estado do Rio de Janeiro? Como foi isso? Isso. Na verdade, a nossa empresa, ela tem uma preocupação muito grande com qualidade. Então, nós estamos sempre no SEBRAE fazendo programas de melhorias contínuas. E esse ano, recebemos um... Fomos selecionados para o quarto fórum de produtividade. Fomos finalistas no estado do Rio de Janeiro. Puxa, parabéns. Está feliz? Muita coisa. É, para quem começou com uma hortinha criança, né? Você tinha quantos anos quando fez a primeira hortinha sua? Na verdade, olha só, eu já comecei muito cedo na horta da minha avó. Mas, com 15 anos, eu tinha a minha própria horta e distribuía toda a produção para os meus vizinhos. E isso sempre foi parte da minha vida. A gente percebe que você, além de ser preocupada realmente com a alimentação, com o meio ambiente, você também tem um aspecto social, né? Já que na sua empresa você dá workshops, cursos, tudo mais, e tem alguns que são gratuitos. Como que é isso? Então, na verdade, eu sempre fui educadora e tenho essa preocupação com a elevação de consciência, né? A ampliação da consciência das pessoas. E eu não podia ter um comércio que fosse diferente. Então, a gente sempre tem workshops para que as pessoas conheçam mais. Olha que bacana. Aí é gratuito? A maioria é gratuito. Ou a renda é revertida para alguma entidade? Eu achei bem interessante esse trabalho. Na verdade, a maioria é gratuito. A gente pede sempre, todo mês a gente faz doações de alimentos, por exemplo, para outras entidades. E o Cereal Gourmet, a gente já falou aqui no começo da entrevista, que participou do Festival Gastronômico, né? E foi um sucesso. Como é que foi para você participar desse festival? O que teve de bacana lá? Para contar um pouco para a gente aqui, Mônica. Então, foi o terceiro festival gastronômico de Cabo Frio, o Festival Sabores de Cabo Frio. Esse ano foi um sucesso. Imagino. 53 restaurantes participando desse festival. Todos de Cabo Frio. Todos de Cabo Frio. Que acontece todo mês de setembro em Cabo Frio. E você está convidada ano que vem. Ano que vem eu quero ir, gente. Vamos? Eu vou. Combinado? Combinado. E é bacana, sim, porque onde acontece esse festival? Ele acontece durante toda a cidade, cada um no seu restaurante? Ou tem uma... Como funciona? Olha, é um festival que acontece durante todo o mês. Cada restaurante participa com um prato. E é fantástico, porque tem um envolvimento muito grande da cidade e do turista também, né? Turista deve ficar maluco. Adora. Para provar tudo. Exato. E também eu quero saber o seguinte. As sobremesas do Cereal Gourmet. Gente, isso é um capítulo à parte, já assopraram aqui para mim, viu? Que são boas, né? Quem que cuida das sobremesas? Funcionais, inclusive. Então, Vânia, não é só você que tem artistas em casa. Eu também tenho, né? Que bom. Minha filha, Aimée, ela me ajuda bastante criando essas sobremesas funcionais. Basicamente, muitas não têm açúcar, outras são diets, são feitas com ingredientes especiais. Então, assim, são saborosíssimas e super saudáveis. Pode comer sem culpa. Ai, que bom. Vou adorar. Bom, Aimée já seguiu o caminho da mãe, já percebi, né? É. Olha, tá muito bom esse papo aqui, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque você vai ensinar aquela receita, a nossa lasanha, né? De palmito pupunha, que é bacana, o Farnel de Darwin. Farnel de Darwin, olha só, bem bacana. Isso. Fica aqui. Tem uma história. E a história a gente vai contar para você. Essa receita é maravilhosa e, primeira mão, você vai acompanhar aqui com a gente. Mas agora, nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, a gente volta com um bate-papo gostoso com a dupla João Lucas e Leandro. Já alcançaram mais de um milhão de visualizações no canal deles na internet. E, olha, a música é boa e você vai gostar. Fica comigo que a gente volta rapidinho, tá? Fica comigo que a gente volta rapidinho, tá?